Bloco do assédio de rede social aqui com o Tenente Arthur, o 17º Batalhão Polícia Militar de Codó Plantão de segunda para terça, apreensões e prisões, Tenente Bom dia aí, positivo aí Ontem à noite no bairro da Trisdela, a gente conseguiu fazer a apreensão aí dos assaltantes aí Que estavam já rondando a cidade, assaltando celulares O indivíduo foi preso aí pela equipe do AIA, juntamente aí com o apoio da força tática e da guarnição aí do Tenente Arthur Festa na cidade, muita gente, também teve algumas confusões, algumas apreensões, prisões? Positivo aí, teve duas apreensões aí por volta das três horas da manhã Após os shows aí, os eventos que tiveram aí na Praça Sabatão Algumas badelas, algumas confusões, mas graças a Deus a polícia conseguiu reverter a situação Polícia sempre na rua, Tenente? Positivo, a polícia sempre na rua aí, inclusive aí quero falar também que esses assaltantes aí tem um que estar foragido Conhecido como Jeremias, né? Lá do Códor Novo E a gente já tá fazendo rondas aí pra pegar o indivíduo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau